A gente vai descobrir como fala bom dia, como é que a gente fala bom dia em francês. E, na verdade, a gente vai descobrir todas as nuances e todas as variações para você cumprimentar alguém em francês. Porque, sim, em francês a gente tem vários aspectos que são importantes da gente ter em conta quando a gente escolhe como a gente deseja cumprimentar a pessoa. Primeiro, o que determina as diferentes formas de cumprimentar alguém em francês? O grau de formalidade ou o tipo de relacionamento que você tem com a pessoa. Quando eu falo de grau de formalidade, são aspectos que são um pouquinho diferentes do português. De novo, a cultura entrando em jogo aqui. Como eu sou franco-brasileira, minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro, eu consigo trazer isso com mais propriedade, a gente pode dizer para você, porque é uma coisa que eu vivo na pele, na minha família. Então, são pequenas adaptações que você faz, dependendo da cultura em que você está imerso ou imersa, na forma de você falar. Se em português a gente costuma ser mais informais na linguagem, em francês você tem que entender exatamente que tipo de informalidade você deve ter com aquela pessoa. Porque se você errar, a gente pode falar, essa forma de falar com a pessoa, pode ser que você seja mal entendido ou mal entendida. Isso acontece muito com, por exemplo, turistas que vão para a França e depois ficam achando que os francês eram mal educados. Você já ouviu falar disso? Bom, se você assistir a aula de hoje, você já vai estar super avançado e avançado nesse quesito, conseguindo escolher a forma mais correta, digamos. Então, o tipo de relacionamento também é um relacionamento íntimo ou não, isso já vai caminhando meio junto com o grau de formalidade. O momento do dia, claro, assim como em português. Em português a gente tem três momentos bem definidos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, para cumprimentar. E você vai ver que em francês, na verdade, a gente tem só dois grandes momentos do dia. Mas eu já vou te explicar isso. E é claro também a chegada ou a saída. Eu estou chegando e cumprimentando ou eu estou me despedindo. Isso também vai fazer diferença na hora de você escolher como cumprimentar a pessoa. Le moment de la journée. A gente vai começar discutindo aqui um pouquinho sobre os diferentes momentos do dia e focando na chegada. Então, você está cumprimentando a pessoa em uma situação em que você chega naquele momento. Le matin. Então, pela manhã, a gente tem uma forma em francês da França, da Bélgica, da Suíça e uma forma específica para o Canadá, para o Quebec. Vamos falar assim, se você está querendo ir morar no Quebec, no Canadá, o francês é a mesma língua em todos esses países. Só que a gente tem algumas particularidades regionais, assim como existe isso em português também. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, mas eu vou usar ele de novo. A gente fala mandioca em São Paulo, macaxeira, aipim em outras regiões. Então, da mesma forma, existem algumas diferenças assim na língua francesa, dependendo do país, da região e da cultura. Ainda assim, todos nós nos entendemos e se trata da mesma língua, então o francês também. Então, a gente dividiu aqui em três momentos. Matin, après-midi e aqui ficou après-midi de novo, mas é soir. Então, manhã, tarde e noite, tá? De manhã, você vai poder falar bonjour, bonjour. É uma palavra só, a gente escreve tudo junto. E o bonjour significa bom dia. Em português, a gente usa palavras separadas. Em francês, a gente gruda, né? E fala bonjour como uma palavra única. E que sim, significa bom dia. Mas no Canadá, a gente pode também dizer bon matin. Bon matin. A palavra matin, matin, significa manhã. Então, é como se eu dissesse boa manhã. Repete aqui comigo, pra você pegar bem a sonoridade, do final desse matin. Bon matin, que é um som que eu chamo de, quer dizer, que se chama som nasal, não é que eu chamo ele de som nasal, mas que eu chamo de sorriso amarelo. Deixa eu escrever aqui pra você. Eu chamo ele de sorriso amarelo. Pode ser escrito I-N ou I-M, tá? Em geral. Aqui tá escrito I-N. E a gente, por que eu chamo ele de sorriso amarelo? Porque você tem que abrir um sorrisão mesmo pra fazer esse som. Bom matin, bom matin, matin. Dá um sorrisão e mesmo que você odeie as manhãs, você vai ficar feliz pra dar uma boa manhã pra todo mundo. Cuidado. Cuidado não, mas atenção, porque isso não é tão usado na França. Se você chegar e falar bom matin, não é que as pessoas não vão te entender. Mas não é comum a gente dizer assim. Então, vamos lá. Na França, em todos os países, você pode usar. No Quebec também, tá? No Canadá também. Tem bonjour e, no Quebec, especificamente, bon matin. No período da tarde, que a gente chama tarde em francês, après-midi, après-midi, ao pé da letra ficaria depois do meio-dia, a gente diz bonjour em todos os lugares. Bonjour. 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 É, beleza, mas é o mesmo. Sim. E aqui eu vou até te contar uma curiosidade. Até pouco tempo atrás, quando eu falo pouco tempo atrás, é poucos anos mesmo, eu sempre falo, aliás, às vezes, acho que eu até erro ainda isso. Eu sempre falo bom dia, bom dia. E as pessoas me corrigem boa tarde. Porque, pra mim, como minha língua materna é o francês, eu acabo me confundindo e falo de uma única forma. Então, bonjour, em francês, você vai usar durante todo o período do dia. Não importa se é de manhã ou é à tarde. Tem a luz do dia, você pode falar bonjour. É uma ótima palavra pra aprender, correto? Pra você começar a usar. E também pode ser em qualquer país. Depois, aqui, como eu disse, ficou escrito après-midi, mas o último seria soir. Vou até escrever aqui pra você, escrever no seu caderno. Que eu espero que você esteja colocando essas informações aí no caderno também. Peraí que... Vamos lá. Vou escrever soir aqui. Porque eu vou escrever essa palavra. Então, noite. A gente tem algumas palavras pra falar noite, mas o período da noite, antes da gente dormir, a gente chama de soir. Soar. E aí, a expressão é bonsoir. Bonsoir. Você pode ver essa expressão escrito tudo junto ou separado. As duas formas existem e as duas formas são corretas. E também vai ser usado em todas as circunstâncias. Ponto de atenção pra você. Vira e mexe, eu vejo as pessoas querendo usar o bananui. Só que, olha só, quando a gente fala bananui, a gente tem duas questões. A primeira questão, aqui escrevi a expressão, aí embaixo. A primeira questão é que ela é muito mais usada pra uma despedida. Não pra quando você chega em uma situação, mas pra quando você tá indo embora de alguma situação. E a segunda coisa é que a palavra nuit, que sim, é noite, ela é noite bem tarde. Tipo, pode ser madrugada ou na hora que você vai dormir. Então, a gente usa a expressão bananui pra se despedir na hora de você ir dormir. Nas outras circunstâncias, você vai usar o bonsoir que a gente viu antes. Boa noite, mas você não tá indo dormir e não tá se despedindo. D'accord? 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 Obrigado.